Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Facebook do Popular, eu sou Bruna Idar, repórter de política do jornal e hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio para mais uma live o deputado federal por Goiás, Major Vitor Hugo do PSL, que além de deputado federal é líder do governo do Jair Bolsonaro, também do PSL, lá na Câmara Federal. A gente vai conversar um pouquinho sobre a articulação enquanto líder do governo, sobre reforma da Previdência, sobre Goiás também. Seja bem-vindo, Major. Tá bom, muito obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui no Popular. Queria aproveitar rapidamente para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional, pelo seu Dia Internacional. Parabéns, vocês são as luzes das nossas vidas. Muito obrigado por estar aqui e por nos receber nesse momento. Obrigada pela parabenização aqui. E eu lembro a você também que pode participar com a gente, pode mandar suas perguntas. Aproveita a presença aqui do Major para tirar qualquer dúvida que você tiver. Durante a nossa transmissão eu vou acompanhando aqui com vocês e repassando para ele. A gente já tem algumas pessoas participando aqui falando sobre salários atrasados aqui do governo de Goiás. Esse é um assunto que anda muito em voga. E aí, enfim, não diz respeito exatamente ao senhor, mas hoje tem uma reunião marcada com o governador Ronaldo Caiado, né? Dudenha, que é nosso governador de Goiás. O que deve estar na pauta dessa reunião? Como é que vai ser esse encontro? Bom, primeiro eu vou acompanhar também alguns membros do Comitê das Indústrias de Segurança e Defesa, da Federação das Indústrias de Goiás. É um comitê muito baseado na ACIA, que é a Associação Comercial Industrial de Anápolis, que já tem feito várias ações para poder trazer as indústrias de defesa para cá, para o solo goiano. Inclusive, diminuindo o ICMS de 18% para 4%, isso já está praticamente em vigor. E vai fazer com que as indústrias do Brasil e do mundo venham aqui para Goiás, com foco em Anápolis, até porque Anápolis tem uma grande capacidade logística, por causa das três BRs que saem de lá, por causa do Porto Seco, do Aeroporto de Cargas, da Ferrovia Norte-Sul. Então, é trazer as indústrias de defesa para cá. E o produto, por exemplo, de defesa, não precisa ser necessariamente mísseis e foguetes, mas, às vezes, um botão de uma farda, que é algo que é dual, pode ser empregado tanto na guerra quanto na paz, tanto para civis quanto para militares. São caracterizados como produtos de defesa e poderiam ser, então, produzidos aqui com um custo mais baixo. Então, essa vai ser uma das pautas. A outra é lógica, vamos conversar sobre articulação política. O governador é de um partido importantíssimo hoje para o Brasil. O DEM, hoje, preside as duas casas legislativas no âmbito federal, o Davi no Senado e o Rodrigo na Câmara. Ainda tem três ministros importantes no governo federal, a Casa Civil, a Saúde e a Agricultura. Então, é um partido extremamente importante para a articulação política. O governador já fez algumas manifestações, inclusive, cobrando sobre a necessidade do DEM manifestar apoio mais explícito à base do governo ou ao governo Bolsonaro, até por causa dessa presença marcante. Embora o presidente não tenha loteado os ministérios, acabou que as frentes que ele ouviu, tanto a da saúde quanto a da agricultura, indicaram membros do DEM. E, no caso do Onyx, foi quem ajudou ele também a construir toda a base parlamentar que ele utilizou e que foi próxima dele durante a campanha. Então, isso tudo vai estar hoje na conversa. É lógico que a gente se solidariza e se alinha à questão da salarial, que já foi comentada aqui pelos internautas. Eu tenho conversado, desde o início do ano, com o governador sobre a questão fiscal de Goiás. E ele tem se esforçado, eu tenho visto várias vezes ele em Brasília, conversando com a equipe econômica, com o próprio ministro Paulo Guedes, com o próprio presidente da República, para encontrar uma solução para a situação que ele herdou. O nosso governador herdou uma situação fiscal caótica no Estado e tem feito todo o esforço para conseguir sair dessa situação. Então, o senhor espera contar também com o Caiado para ajudar na articulação lá em Brasília? Eu tenho mantido conversa com ele também, desde quando foi feita a indicação no Twitter do presidente, dia 14 de janeiro. Um dos primeiros políticos para quem eu liguei, até pela admiração que eu tenho, pela certeza e pela firmeza de caráter que eu reputo que o Caiado possui, inclusive pela história que ele tem política em Goiás e no Brasil, eu não poderia deixar de conversar com ele, inclusive para pedir apoio nessa aproximação. Existem muitas inquietações, ansiedades em torno de um deputado de primeiro mandato, para exercer uma função tão relevante quanto a de liderança do governo. E ele tem me ajudado em muitos aspectos, inclusive na aproximação com o seu próprio partido. Ah, ele faz esse trânsito então para você, assim? É lógico, ele tem uma rotina também muito forte. Mas vai sempre a Brasília, né? Mas vai sempre a Brasília. Eu já conversei umas três vezes com ele sobre isso e pedindo para que ele me apoiasse nesse sentido. Não só me apoiasse, né, o Vitor Hugo, mas ao governo federal. E ele tem também uma grande amizade com o Bolsonaro, eles têm um alinhamento ideológico muito forte. Se apoiaram pelo menos no segundo turno da campanha, né? O governador já eleito manifestou logo nos primeiros dias apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. E isso também fez com que o caminho, as pontes estivessem abertos para esse momento futuro. E eu tenho cada vez mais me aproximado. Tenho visto aqui algumas críticas em relação à atuação dele. Mas vejo que são críticas muito semelhantes à que o próprio Bolsonaro tem feito. Mudar um sistema. Tem recebido, né? Mudar um sistema. O Bolsonaro recebeu um país vindo de 16 anos de PT no final barra MDB. Mas o PT foi quem coordenava o país durante tanto tempo, durante esse tempo todo. E aqui em Goiás, durante muito tempo, o PSDB, em torno da figura do Marconi, era quem governou. Então, o Caiado está fazendo uma ruptura muito grande. E eu sinto que os dois enfrentam dificuldades semelhantes nesse sentido. E eu me solidarizo com ambos e, na medida do possível, na liderança do governo na Câmara. É meu dever, e eu tenho me esforçado para cumprir, para apoiar o presidente da República. E aqui, no que eu posso, eu procuro ajudar o governador e me colocar à disposição também para trazer recursos. Tenho conversado com o ministro da Infraestrutura. Por exemplo, a gente fez uma reunião com a bancada goiana de deputados federais, coordenada pela deputada Flávia Moraes, para fazer uma realocação de recursos, para otimizar algumas obras aqui no Estado. Fomos também, a bancada foi, junto ao Ministério das Minas e Energia. Então, estamos fazendo algumas ações para trazer recursos e melhorias para o Estado de Goiás. E a presença na liderança do governo da Câmara ajuda, porque os contatos são potencializados. A gente sabe que essas idas constantes do Caiado à Brasília envolvem, especialmente, algumas pautas que são importantes para ele enquanto gestor, enquanto governador. A gente sabe que ele pleiteia ali algum tipo de ajuda federal, para conseguir driblar os desafios econômicos que o Estado passa. Ele também defende bastante a questão do pacto federativo, que também é uma pauta do próprio governo Bolsonaro, de mudar um pouco a composição e a distribuição de recursos aqui no Brasil. A gente já até falou sobre isso em outras oportunidades. Mas eu queria saber, além de líder do governo, o senhor é um dos deputados da bancada goiana. O senhor faz algum tipo de articulação para tentar ajudar nessas pautas? Enfim, como é que está isso? Esse primeiro mês e meio de mandato, eu fiquei muito voltado para a liderança do governo, porque é uma função muito sensível. A liderança do governo na Câmara cuida de todos os projetos de lei de interesse do governo, de iniciativa do presidente ou não. E houve também, lógico, é natural que tenha um passivo de projetos de lei apresentados no governo passado, projetos de lei e medidas provisórias, e que vão desaguar agora. Então, eu estou num momento muito de estruturação da liderança. Tem a questão da formação da base, que eu imagino que a gente vai conversar daqui a pouco. Que são questões que têm tomado muito o meu tempo. Mas tenho feito articulações junto com a bancada goiana, junto com a Flávia Moraes e com os demais deputados, todos muito atuantes, estão fazendo um excepcional trabalho. Mas já começamos, por exemplo, a recolher sugestões para aplicação de emendas parlamentares. A gente sabe que todo deputado federal tem por ano em torno de 15 milhões para aplicar em emenda parlamentar. Metade disso para a saúde e outra metade em projetos diversos. Já comecei a receber no gabinete várias demandas. Mas as emendas já não estão previstas no orçamento? Como é que está? Não, então, é porque a gente recebe as propostas das emendas, no caso dos deputados novos, para organizar para que em outubro indique para o ano que vem. Porque os antigos, os que foram reeleitos, já fizeram esse trabalho do ano passado e as emendas serão aplicadas esse ano. Mas os novatos, por enquanto, ainda não há uma definição se algum recurso, ou pelo menos, existe uma ideia no governo que pode vir a se tornar realidade, de liberar algum recurso, inclusive, para os novatos esse ano ainda. Mas ainda não foi definido na ampla da Secretaria de Governo, que é o ministro general Santos Cruz, exatamente de que forma e quanto. Mas eu já tenho recebido algumas propostas e a gente está estudando todas elas para poder viabilizar. Eu, durante a campanha, falei que empregaria 75% das minhas emendas por ano, priorizando regiões. E no primeiro ano seria para a região nordeste de Goiás, porque é uma região muito esquecida, normalmente por causa da baixa densidade populacional e por isso eleitoral, né? Então, os políticos não investem lá porque vai ter pouco retorno em voto. Mas só que tem pessoas vivendo no Lodeste, né? Então, 75% das minhas emendas desse ano eu vou direcionar para lá, em prefeituras que queiram receber ou em instituições estaduais que estejam lá, como corpo de bombeiros, polícia militar. E os outros 25% eu vou priorizar em projetos ou da capital ou de Anápolis ou em outras regiões do estado. Então, a gente já está fazendo esse trabalho, mas realmente nesse primeiro momento, até por causa da organização da base, da organização da liderança e também tendo em vista a construção da nova previdência com a apresentação da PEC pelo presidente, né? A gente ficou e vai ficar mais um tempo muito dedicado à liderança. Aprovar a previdência é um objetivo estratégico do governo que vai possibilitar o crescimento do país, vai possibilitar a diminuição dos juros, mais emprego, mais renda, menor a inflação. Então, a gente precisa aprovar e todo o esforço nesse momento está concentrado nesse objetivo maior. Bom, a gente já tem algumas pessoas participando aqui, como eu disse no começo da live, mas o Glênio Oliveira já antecipou uma das questões que eu ia tratar aqui. Então, vamos entrar nessa questão. Ele pergunta, deputado, qual a sua opinião do governo ter que fazer troca-troca com os deputados para conseguir a votação da reforma da previdência? O senhor acabou de mencionar a questão das emendas. Quem já é deputado já tem essas emendas previstas no orçamento, mas os novatos ainda não, porque acabaram de entrar. Existe a possibilidade que o governo libere uma parcela do orçamento para que eles possam destinar recursos para determinadas áreas, enfim. Existe também a questão dos cargos federais, que devem ser ocupados por indicação também de deputados. Existe essa interpretação de que isso possa ser considerado um troca-troca. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é a visão do governo a respeito dessas possibilidades e se essas medidas são uma barganha pela reforma da previdência. Bom, o Glenn fez uma excelente pergunta, complementada pela Bruna aqui. Bom, é importante dizer o seguinte. Primeiro, o presidente está determinado a fazer aquilo que ele se propôs na campanha, que é mudar a relação do executivo com o legislativo. Então, eu tenho conversado diversas vezes com ele, inclusive nos momentos mais, vamos dizer, mais críticos, mais tensos da relação nesse primeiro mês e meio. Eu estive sempre em contato com ele para sentir a temperatura, inclusive, nele próprio. E ele se mantém firme. Ontem, eu estive com ele no Rio de Janeiro. Nós fomos juntos para a comemoração dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Foi mais uma oportunidade para estar com ele e perceber que ele se mantém firme nesse propósito, que é um propósito extremamente complexo, com reflexo na relação do executivo com o legislativo. Então, é preciso entender, Glenn, que o presidente foi eleito com uma coalizão, se é que a gente pode dizer, com uma união, uma coligação de dois partidos, o PSL e o PRTB, que eram, na época, dois partidos muito pequenos. Diferente do Lula, do FHC, diferente da Dilma, que foram eleitos com coalizões. Também esses outros presidentes fizeram loteamento dos ministérios. A gente via, por exemplo, o Lula com 39 ministérios. E a gente sabia exatamente, os cientistas políticos, os políticos em si, a imprensa, sabia que ministério pertencia a qual partido. Era praticamente dado de porteira fechada. Essa prática não se mostrou eficaz para o país. A gente vê o mensalão, por exemplo, foi fruto desse tipo de prática, do loteamento e depois da compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional para aprovar as pautas do governo. Então, o presidente Bolsonaro, muito acertadamente, não loteou os ministérios, então fez uma eleição em que não teve coalizão. Ou seja, não partiu de uma base de partidos que o apoiaram. Inclusive, lutou contra a maioria dos partidos que hoje tendem a fazer parte da base, que apoiaram outros candidatos, a maioria em torno do Alckmin. O Centrão foi apoiar em grande massa o Alckmin, por exemplo. Depois, o presidente não loteou os ministérios a partir da sua vitória, embora no segundo turno tenha recebido apoio de vários partidos, depois polarizou entre PSL e PT, mas ele não loteou os ministérios. Então, isso tem consequência para a formação da base. Agora, as emendas parlamentares são prerrogativas dos deputados federais e senadores com previsão na Constituição. Então, isso não é tomar lado a cá, porque existe previsão constitucional ilegal. Na verdade, o Executivo é obrigado, não é uma decisão do presidente da República. É, mas para os novatos só entrarem a partir do ano. Para os novatos, ok. Mas se a gente for ver qual é a essência da emenda parlamentar e quem é o grande beneficiário da emenda, é a ponta da linha, a população. Então, essa medida vai ao encontro do que o próprio presidente, a equipe econômica tem falado, e que nós conversámos aqui há pouco tempo, antes de começar a entrevista, sobre a descentralização de recursos e de aproximar o recurso da ponta da linha, que é o cidadão. O cidadão não mora na União, ele mora nos municípios. E quando a União tem a maior parte da arrecadação e aplica os recursos diretamente, quem sofre na ponta da linha é o cidadão. Então, quando o parlamentar novo chega na ansiedade de ter acesso ao orçamento para levar benefícios para a sua base eleitoral, isso não tem nenhum problema. Se houver algum problema na ponta da linha, em termos de corrupção, os órgãos de controle, o Ministério Público, o Ministério Público de Contas, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, todos eles estão funcionando a pleno vapor em condições de corribir qualquer abuso, qualquer ato ilícito. Então, há descentralização de recursos, inclusive, a partir da ação dos deputados federais que acabaram de percorrer as bases, conhecem todos os pequenos redutos do nosso estado, por exemplo, de Goiás, para poder saber qual é a grande necessidade da população em determinada cidade, em outra. E isso faz com que o recurso seja aplicado no ponto sensível da necessidade da população. Então, nesse sentido, não é ruim, não é um tomada cá. A aplicação de recursos na ponta da linha faz parte do jogo político e com previsão constitucional, como eu disse. A questão dos cargos, o que o presidente tem determinado e qual é a visão dele, de novo, também, muito acertadamente. Primeiro, a palavra final vai ser dos ministros. No passado não era assim. Muitas das nomeações eram feitas através da Casa Civil. Então, a Casa Civil publicava no Diário Oficial a nomeação e o ministro tomava ciência disso pelo Diário Oficial. É o que acontecia. A indicação era feita. O ministro da pasta tinha que trabalhar depois com um subordinado que ele não conhecia, com alguém que ele não tenha, cuja indicação não passou por ele. E muitas vezes a pessoa indicada e que ocupava o cargo não tinha qualquer tipo de lealdade ou senso de disciplina e hierarquia com o próprio ministro. E isso causava um grande problema de ineficiência do Estado. Então, o Bolsonaro tem duas grandes intenções com a maneira como ele, como nós estamos construindo para possibilitar a indicação de cargos, que é a questão do combate à ineficiência estatal e a questão do combate à corrupção. Então, são duas grandes vertentes. E a preocupação do presidente com tudo o que está acontecendo, como a gente vê na imprensa, a gente sente nos corredores da Câmara uma pressão por isso, pelos cargos, pelas emendas. As emendas, como eu falei, é algo que vai acontecer de maneira natural porque é constitucional. E os cargos, o presidente determinou, primeiro, que a CGU, a Controladoria Geral da União, fizesse, e eles estão minutando, um decreto que estabeleça os critérios para a ocupação dos cargos. Segundo, não pode ter, cair num caso de nepotismo. A pessoa indicada tem que ter compatibilidade técnica com o cargo pretendido. E a pessoa indicada também não pode ter nenhum problema com a justiça. Atendidos esses critérios, e o presidente tendo dado a última palavra para os ministros, inclusive no sentido de preservar os cargos mais estratégicos para a gestão do ministro, para indicação dele próprio. Ou seja, os cargos que vão ser disponibilizados não vão ser todos os cargos federais nos estados. E provavelmente quase nenhum cargo federal em Brasília, porque esses têm atuação em todo o território nacional com grande gestão de recursos. Então, nesse sentido, esses cargos remanescentes que o ministro Onyx está fazendo uma relação, está tabulando isso, vão ser disponibilizados para a ocupação a partir desses critérios. Porque veja também a dificuldade para um ministro, por exemplo, que tem origem e atuação profissional no sul do país. Como é que ele vai indicar, como é que ele vai ter acesso, inclusive, às pessoas de reputação libada, de capacidade técnica adequada para ocupar um cargo lá no Acre, por exemplo. E se os deputados federais, senadores, que foram eleitos pelo povo, inclusive, a população depositou nos deputados confiança nele para que ele exercesse o mandato. E se ele indica dentro dos critérios que o governo federal propôs e o ministro chancela, ou seja, vai haver lealdade com o ministro, é alguém que não tem problema com a justiça, mitiga, então, a possibilidade de se haver um caso de corrupção. Não há problema em receber essa indicação e processar. Então, a gente não vê isso como tomar lá da cá, não é uma troca, é o relacionamento harmonioso entre dois poderes que querem o melhor para o país. E já existe um número de cargos aqui para Goiás, por exemplo, ou ainda não foi fechada essa lista? Então, eu tenho feito conversas aí semanais com o ministro Nix. A última vez que eu falei com ele, ele falou que estava por fechar essa lista, não só para Goiás, mas para o Brasil inteiro. ontem eu tive uma reunião muito proveitosa, inclusive, com a Joyce, que é a deputada Joyce Halsman, que é a líder do governo no Congresso. Nós conversamos sobre isso também. Na semana que vem, muito provavelmente, a gente vai ter essa definição. Nós vamos começar a fazer rodadas de reunião, de reuniões com o ministro Nix, eu, a Joyce, não sei se o senador Fernando Bezerra deve participar também, o general Santos Cruz, para tentar organizar essa disponibilização de vagas para que os deputados políticos possam indicar e para que os ministros tenham a palavra final. Existe uma outra discussão em alta, em Brasília, que é a indicação de vice-líderes, para te ajudar nessa articulação política. Qual a possibilidade de dois goianos também nesse grupo ali? O Lucas Virgílio, do Solidariedade, e o Zé Nelto, do Podemos. Como é que estão essas articulações? Eles realmente devem ser vice-líderes? Como é que fica isso? Bom, o Lucas Virgílio já é vice-líder, já foi indicado, inclusive, eu levei o nome ao presidente da República, e ele, o presidente, já mandou a mensagem presidencial, então o Lucas já é um vice-líder. O Lucas se aproximou de mim, desde o primeiro momento, da indicação minha, e tem me ajudado nessa coordenação, tem sido um grande parceiro nesse sentido. O Zé Nelto, assim como os outros deputados goianos, são nomes, lógico, que estão no radar, mas eu tive duas preocupações ao selecionar os vice-líderes. Primeiro, nesse primeiro momento, prestigiar o PSL, porque é o meu partido, é o partido do presidente da República, e é o partido, junto com o PT, as duas maiores bancárias da Câmara de Deputados. Quanto mais monolítico, quanto mais unido estiver o PSL, mais fácil vai ser para a gente montar a base. Então, eu indiquei três deputados do PSL, o Coronel Armando, a Major Fabiana, e o Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, e mais deputados de partidos diferentes, para poder trazer os partidos. O concorde do deputado em ser um vice-líder, não quer dizer necessariamente que o partido já declarou apoio explícito, expresso ao partido. Mas alguns líderes partidários têm relutância em aceitar, justamente por isso, né? É verdade. Então, os partidos estão nesse momento em definição em relação às inquietações com o governo federal. O presidente da República querendo regular melhor a questão das indicações das emendas, e os deputados ansiosos em participar disso, desse processo. Então, eu imagino, eu tenho certeza, na verdade, que assim que isso for definido, essa tensão vai arrefecer, vai diminuir, e os partidos vão começar a se declarar da base. E isso vai também facilitar a indicação de vice-líderes. Pelo regimento da casa, o governo pode ter até 15 vice-líderes. Nós já temos aí sete, então vamos construir a vice-liderança de mais oito, e eu quero espalhar esses oito por partidos da base, e também regionalmente. não adianta eu ter, por exemplo, três deputados do Centro-Oeste, ou cinco deputados do Centro-Oeste, sabendo que tem outras tantas regiões que têm que ser contempladas. Então, eu vou tentar dividir espacialmente no território nacional, e também no máximo de partidos possível, para que a vice-liderança represente também uma aproximação maior com o partido do vice-líder indicado. Bom, a gente vai ter que encerrar aqui, porque o deputado tem uma agenda bem intensa aqui em Goiás hoje, mas eu agradeço muito pela disposição em vir aqui. As portas estão sempre abertas para a gente conversar lá sobre Brasília, enfim, sobre Goiás um pouco. Tá bom, Bruno. Muito obrigado. Eu queria mandar um grande abraço a todos os internautas, agradecer pela presença. Estou à disposição no meu escritório aqui político, junto com o Marcelo Conrado, que é o chefe do escritório, e também lá em Brasília, tanto na liderança do governo, quanto no meu gabinete, é o 803 do anexo 4. E a liderança do governo tem uma estrutura grande lá. Vai ser um prazer receber todos os goianos que quiserem interagir conosco lá. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres goianas pelo seu dia. Tá certo. Obrigada a você que participou aqui com a gente. Toda a cobertura sobre formatação da base, sobre reforma da presidência, enfim, sobre os próximos movimentos do Bolsonaro, do líder e da bancada goiana se acompanha com a gente aqui no jornal e no nosso site. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.